Hoje é segunda-feira, eu resolvi gravar pra vocês a minha rotina noturna, que aliás eu já comecei, já lavei a louça do almoço. Geralmente, eu lavei, tá, Delí? Rotina noturna, depois eu terminei de lavar tudo e tu vai pra lá. Não, na verdade, gente, a pia bem limpinha, ele foi no mercado, trouxe uva, mamão, aí era uma vez uma pia limpa, mas não tem problema não. Vou aproveitar e pedir pra ele guardar aqui a louça, enquanto eu vou pra lavanderia colocar a roupa na maca e dar uma geralzinha por lá. No caso do fardamento do Janderlei, eu costumo fazer uma pré-lavagem, principalmente na calça, né? A blusa nem tanto, mas a calça geralmente ela é mais suja. Não, mas a calça geralmente ela é mais suja. Não, mas a calça geralmente ela é mais suja. Não, mas a calça geralmente ela é mais suja. Eu acho que vocês já perceberam que eu não sou muito boa em maquiagem Meninas, mas quando eu coloco um corretivo aqui pra cobrir um pouco as olheiras e um pouco de sombra Pra também disfarçar as pálpebras caídas, acho que melhorem até 80% O que vocês acham? Vou cuidar aqui porque a tarde eu preciso resolver algumas coisas com Jandelier Então eu vou agilizar o máximo que eu puder as coisas aqui de casa agora na parte da manhã E vou compartilhar com vocês Bora lá! A primeira coisa que eu vou fazer, meninas, é esvaziar essa lavanderia Tipo, tirar todo o lixo, tirar as coisas que estão atrapalhando na hora da limpeza Aí depois que eu fizer isso, é que eu vou preparar o meu café da manhã, tá? A tarde o lixo passa, então eu já deixei pronta aquelas duas sacolas ali Vou colocar tudo na sacola grande e já vou deixar lá fora Esses dias eu vi um podcast tão bacana de uma pregadora da palavra de Deus Um testemunho muito legal e que vem bem acalhar pra nós donas de casa Ela contava que na sua juventude a mãe dela sempre a poupava de tudo Até porque ela trabalhava fora, né? E a mãe dava tudo nas mãos dela Ela ressalta que a mãe entendia que tava protegendo ela, né? Agindo dessa forma Só que na verdade ela não a preparou pra um casamento O tempo passou, ela noivou e disse que pensava em tudo, né? No véu, na grinalda, no bolo, nas flores, nos convidados, na marcha triunfal Só não pensava que um dia ia ter que lavar a cueca do marido e cuidar da casa Ela casou e aqueles dias mágicos que são os primeiros, né? Que você já sabe Passaram e começaram a penar Tanto ela quanto o esposo Era louça suja na pia, cesto de roupa super lotado E foi aí que a ficha caiu Os dois trabalhando fora e quando chegavam à noite se deparavam com o caos E nessa hora ela abre pauta pra um assunto que eu jamais vi alguém falando aqui no YouTube, né? Ela diz que o casamento, assim como qualquer outra profissão Precisa de um treinamento Uma preparação pra que futuramente o casal não venha a sofrer, né? Como eles sofreram E ela continua ali com o seu testemunho Conta que queria mudar de um jeito ou de outro aquela situação Porque sabia que tava errado Que não podia continuar daquela maneira E apesar que pra mudar, requerer esse esforço da parte dela Ela precisava estar disposta, né? A isso Foi aí que um certo dia ela tomou uma decisão Que foi a virada de chave pra sua mudança Ela resolveu orar a Deus dizendo Abre aspas Senhor, reconheço que tenho sido uma péssima dona de casa Eu cuido muito bem de mim Meus cabelos e minhas unhas são impecáveis Mas a minha casa está numa situação deplorável Eu sonhei tanto com isso, com minha casa, com meu marido E agora me encontro perdida Senhor, eu não gosto de limpar a casa Mas eu peço a Ti que esse desejo brote no meu coração Eu posso fazer, claro, por mero esforço Ou fazer pelo dever da consciência mesmo Mas Senhor, coloque em mim esse amor pelo meu lar A tal ponto que eu vá dormir mais tarde E acordar mais cedo, se preciso for Mas eu vou ajustar a minha casa Porque ela precisa ser um jardim E não uma floresta Organizado, organizado não tá Como vocês podem ver, tem gato e planta Espalhado por tudo que é canto Mas eu já limpei, que é o mais importante Inclusive o lixeiro A lixeira e a caixa de areia da Mel Ainda tem algumas roupas pra colocar na máquina A gente tem dias que eu coloquei ontem Mas agora eu vou dar uma pausa Pra preparar meu café da manhã Aí depois a gente volta Gente, aquela caixa ali Jander, ele precisa reorganizar algumas coisas Que tá lá no baú Pra colocar em cima do guarda-roupa Então quando ele chega ele vai fazer isso Terminando aqui eu coloco a roupa na máquina Como eu falei pra vocês Aquela outra lupã Aquela outra caixinha ali Meninas, é de produtos que eu uso nas plantas Gente, vocês tão vendo como que ele é Ei lupã Sai daí que eu terminei de limpar essa pia Sai Sai daí lupã Continuando Ela pediu a Deus que a casa dela fosse como um jardim Não como uma floresta Porque na floresta tem muita bagunça O mato cresce aleatoriamente Já no jardim temos polda, organização, beleza A partir daí as coisas foram mudando Mudando aos poucos, claro Ela foi dando pequenos passos Algo começou a brotar como uma fonte em seu coração A ponto dela começar a fazer até mesa posta pro marido Vocês acreditam? Começou a decorar cada cantinho do seu lar E até hoje ela prova do fruto dessa oração E pra finalizar ela deixou uma mensagem Que dizia o seguinte Se tem alguém aí com desejo de mudança Deus é capaz de restaurar E de fazer nascer esse desejo no teu coração Fecha aspas Então só resta você tomar a decisão de orar De pedir a Deus Pedir de todo o seu coração Peça sabedoria e discernimento Pra você saber identificar Se é a desorganização por fora Que tá te deixando bagunçada por dentro Ou se é a tua bagunça interior Que não te permite organizar a casa e a vida Agora sim, gente Cafezinho da manhã Cuscuz Quentinho Coloquei queijo aqui dentro também Um ovo Temos mamão como fruto E um cafezinho com leite Vou merendar aqui Depois a gente se fala Tava comentando agora com as meninas do Instagram Que eu como tanto cuscuz Que às vezes eu fico até meio assim né Preciso me certificar de que não faz mal Se você comer em excesso Se brincar eu como duas, três vezes por dia Mas é porque assim meninas Eu passei tanto tempo Pra acertar o ponto Que quando eu acertei Eu não parei mais de fazer Sério mesmo Como com ovo, com leite, com queijo, com manteiga Cuscuz é bem-vindo a toda hora Vocês concordam comigo? Mas é como eu falei pra vocês Eu preciso realmente saber se não faz mal Mas agora eu vou cuidar na vida Porque tem roupa pra dobrar Roupa de cama pra trocar A cozinha já tá daquele jeito Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô sempre dizendo que Janderly e Gustavo São bagunceiros, né? Mas olha isso Um café da manhã E ela fala um negócio desse aqui Mas agora vamos lá, né gente? Reclamar não tem jeito Não adianta Bora lá pro Lerê comigo Uma casa em ordem, sem dúvida Nos dá boas sensações Nos deixa mais leves Isso é fato, né? Mas infelizmente Algumas pessoas são indiferentes a isso Psicólogos afirmam sim Que o que está por fora Reflete o que está por dentro de nós E cabe a você saber identificar Se é isso que tá acontecendo com você Com a ajuda de Deus primeiramente De um psicólogo, se for o caso O primeiro ponto a se entender É que a nossa vida A nossa casa é dinâmica, né? Aquele ciclo sem fim De arruma e desarruma Sempre irá existir E cabe a nós termos constância E sustentar aquilo Que queremos que fique sempre Na nossa vida Costumam dizer Que frustrações, decepções Refletem diretamente Nas nossas emoções E consequentemente Na bagunça da nossa casa Da nossa vida Em contrapartida Estudos comprovam Que um lá organizado Melhora de forma Bem significativa O nosso estado emocional Consertando a bagunça Que tem dentro da gente Ou pelo menos Ajudando a consertar Então chegamos à conclusão De que uma coisa Depende completamente Da outra Ah Sueli Mas eu me encontro perdida Não sei nem por onde começar Peço a sabedoria a Deus Eu só quero que vocês Entendam uma coisa O princípio da organização Sempre será o destralhe Porque não se organiza Tralhas Uma casa com poucos objetos Sem dúvida É mais fácil De limpar De organizar E de manter Mas não se prendam Mas não se prendam a isso Você quer dar o primeiro passo Quer ser mais organizada Porém não quer abrir mão De nada Não quer desapegar O que você precisa fazer Então é definir um lugar Para tudo que você tem em casa Ah Sueli Mas esse é o problema Não tem lugar para tudo Então eu sinto muito Em falar amigas Dessa forma É quase impossível Manter uma casa organizada A boa notícia É que você pode treinar O desapego Aqui eu tenho vários vídeos Onde eu falo sobre esse assunto E esses vídeos Vocês podem encontrar Numa playlist Que se chama Comece por aqui São tantos vídeos bacanas Para donas de casa iniciante Ou para você Que simplesmente Cansou De ter uma casa bagunçada Desorganizada E quer mudar Quer ser uma dona de casa melhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa playlist Linkada aqui Na descrição desse vídeo Caso vocês tenham interesse Ok? Eu vou deixar esse vídeo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí